Sem você Sou uma luz que se apagou Sem você Sou um mundo de ilusão Sem teu coração Não consigo viver Sem você Sou uma joia sem valor Sem você Sou um arco-íris sem cor Sem você Vago pela imensidão Sem teu coração Não consigo viver Se um dia te perder Quem me dá carinho Quem me dá amor Quem me aquece embaixo Do meu cobertor Fazendo carícias Ao nascer do dia Se um dia te perder Vou bater de frente Com a solidão Vai ficar no peito Sempre essa paixão Tudo não tem graça A vida é tão vazia E como vou viver Diga meu amor Se um dia te perder Sem você Sou uma joia sem valor Sem você Sou um arco-íris sem cor Sem você Vago pela imensidão Sem teu coração Não consigo viver Se um dia te perder Quem me dá carinho, quem me dá amor Quem me aquece embaixo do meu cobertor Fazendo carícias ao nascer do dia Se um dia te perder Vou bater de frente com a solidão Vai ficar no peito sempre essa paixão Tudo não tem graça, a vida é tão vazia E como vou viver? Diga meu amor, se um dia te perder Se um dia te perder Quem me dá carinho, quem me dá amor Quem me aquece embaixo do meu cobertor Fazendo carícias ao nascer do dia Se um dia te perder Vou bater de frente com a solidão Vai ficar no peito sempre essa paixão Tudo não tem graça, a vida é tão vazia E como vou viver? Diga meu amor, se um dia te perder Se um dia te perder